Meninas, é o seguinte, preciso de muito de vocês, eu contratei o boy do Charms, sou empresário dele, só que ele tá um pouco, como é que eu posso dizer, a gente vai voltar com os bairros, é tímido, né, acanhado, pum, é de família, pá, desculpa a esposa dele, mas a gente vai testar, né, como é que ele lida com a pressão, igual a gente fez no sertanejo. Então, vocês vão pedir pra ele, boy, canta aquela música pra nós ouvir, Megane, ele vai saber, é Megane, isso, e aí ele vai saber o que eu é, obviamente, só que aí você não tá de biquíni, isso, perto dele, põe um papo pra ver a pressão dele, isso, não, claro, aí mata o cara. Meu Deus, só de sorriso, você já mata, imagina de biquíni, você fala, não, eu quero ouvir, vamos ver o que ele vai falar, por que biquíni, põe um papo pra falar. Não, porque a gente já disse que já tava de biquíni, mas soube que ele tava aqui, que é que ele canta, hein. Megane, sou fã de você, sou fã da sua pessoa, e é isso, demorou? Galera, isso aqui é pra testar se o boy tá, se o boy tá rápido a cantar, em show, em palco. Então, é um teste, pô, deixa eu ver aqui. E aí, pai, macho? Seguinte, pai, treinando costas aí, fez uma, agora vamos inverter. Já foi? Agora vai inverter, pai, segura, segura aqui a cama, vai inverter, ó. Pai, qual foi a última vez que você subiu no palco pra cantar? Última vez foi ano passado, dia 13 de fevereiro. O palco dá uma pressão, pai, quando eu te pôr, o coração vai a mil, não vai? Poxa, você para num todo, né, pai? É. A gente vai se dar vontade no banheiro, urinar. É, esse é o problema, pai, tô com medo de, enquanto faz muito tempo que você não canta, tô com medo de você ir pro palco e ficar meio pá. Não, vixi. É, mas hoje vai ter um teste daqui a pouco. É. É, pra ver se você tá apto a subir no palco, pum, pra ver se o coração tá bom. Já avisa a esposa já que é tudo profissional. É, pra ver se o coração tá acelerado. E só isso. Então, já vai testando, já faz. Vou até avisar ela. Você é casado quanto tempo, pai? Dez anos de casado. Então já avisa aí, ó. Amor, o Toguro aqui vai fazer um teste. Não se preocupe com o vídeo que vai subir, porque... E dá, vou fazer um vídeo aqui. O Toguro vai fazer um vídeo. Meu Deus. Não se preocupe, não fica nervosa. É só teste, viu? É só teste, ó. Tá gravando. É só teste, entendeu? Hein, pai? Ela se aumenta? Não, não sei. Quando você falou, vou na mansão, pum, tem... Mas ela sabe que eu sou um cara... Centrado? É. Vamos ver agora, pai. Centrado no trabalho. Vamos ver, vamos ver. É isso. Eu gosto de ficar assim. Entendeu? Então a gente vai passar... Mas isso aqui é o trabalho. É o trabalho, é isso. Entendeu? Eu não sei o que tá pra mim, mas... Vai gravar clipe hoje, pai? Pra trabalhar, é. Vamos fazer o clipão, né? Dá homenagem à sua lá. Dá pra cantar só um tritinho? O cordão de ouro sempre foi um absurdo. Incentivou o moleque onde chegar para tu. Imaginei sorrindo aqui, eu vim da favela. Sou Bob em Ud, eu mato e morro por ela. Tá cheio de donzela hoje no meu plantão. Sabe por que tá linda? É que nós tá na mansão. E na mansão 3M é que o pai tá com a fogo. Tá gostoso aqui no Cafofo. No alvo da sua carreira, pai. Era muita mulher assidiana? Muita. Era o auge, pai. Aquelas camisas... Ela até me lembrou ali. Era a época das Panicat, mano. Tá ligado? E aí a Babi participou de... Cara, o que você... Mano, com aquelas camisas lá do Santander de polo, mano. Você chegava, óculos na cara. Mas era o momento da parada. Porque aquele era o momento, né? Quem lembrou? A Tati aqui? É, ela lembrou das Panicat. Você conhece a música dele? Eu? Você estava lembrando a Megane. Imagina a noite de Megane, ou de mil e sete... É antiga, sem gostar. Que o Catra cantava. Imagina a noite de Megane, ou de Citroën. Imagina os pais, não vai ter para ninguém. Se o DJ eu... Mas se a gente atualizasse essa música... Esse é o plano, certo? Sim. Mas imagina a noite de velar, ou de... Qual que é o carro, Dani? A gente até fez lá o Chapa, né? Alguma coisa atualizada para, tipo assim... É o primeiro impacto, galera. Voltamos. Imagina eu de velar, mil e duque também. Misturei a boa, não vai ter para ninguém. É isso, é isso, é isso. Imagina eu de velar, mil e duque também. É isso. Então vamos ver. Vamos ver como é que vai dar, galera. Deixa a sua opinião. O que vocês acham que vai vir? Mansão Baromba, Toguro Mansão 3M, que é a nossa produtora, e o boy do Charles, mano. O que você acha que vai vir com isso aí? Eu não sei. Pai, aí mudou agora. Agora é o contrário. Agora é o contrário, isso. Está treinando para a gente, vai ter clipe. O que você se sente na mansão, mano? Rejuvenescido, pai? Como se você estivesse jogando super clássicos do... É, pai. O Ninguém é leve, irmão. Os caras... Para você dizer que eu estou no Paris. Os caras contratou de fazer super clássicos. Jogando do lado do Neymar, irmão. Caraca, pai. Só dos bravos. E eu me sinto jogando do lado do Pelé, pai. Você é louco. Eita, faz super clássicos. E batinha só os... Nossa, você é louco. Só me antegou. Tá ligado? Tá vindo, galera. Tá vindo, galera. Esmaga lá embaixo, pai. Esmaga. Pode vir, meninas. Meu bem. Meu Deus. Justo esse biquíni. Meu Deus. E você pegou as minas mais... Mais o quê? Mais lindas da parada. Não sei. Eu sei o que está dizendo. Oi, tudo bem? Prazer, Jair. Prazer. Oi, tudo bom? Prazer. E aí, cara? Não, é com elas. Elas falaram que é muito fã de você e queria escutar uma música aí. Qualquer, menina? Pessoalmente, hein? Brava. Vocês eram lá também, do lado de Natal, né? Que é a Fortaleza. Eu sou nordestina. Sergipe. Nordestina, Sergipe. Eu tenho uma prima que mora. Você fez show lá, pai? Na verdade? Muito. É top, né? Fiz muito. Mas também, depois do tempo, eu não voltei mais lá. Mas assim, é um lugar com o pessoal carente, né? É. Mas eu sempre que fui, atendi bem o público. Você é louco. O que você sorriu sempre, assim, com a coragem de vir? Não, não. É uma alegria o caralho, pai. Ela quer dar o voto. Esse sorriso aí já caiu, já perdeu o cartão, já foi carro, já foi tudo. Foi casa, carro, moto, investimento também. Cuidado, até a carreira se bobear. Imagina, o pai aqui estourado. Então. 12, 13, 14, 15, é milhão. Na época era o quê, pai? Panicat? Era as Panicat. É, era essa picadinha, assim, as meninas vinha. Dá uns 5 caras de Panicat? Tem. Eita, mas o Maromba tá bem. As meninas estão até mais preparadas hoje, né? E a questão, meninas, que música que vocês queriam ver? Megane. Megane. Imagina nós de Megane ou de mil e sete. Eita, então. Invadimos o baile, não vai ter pra ninguém. Nossa raíça virou bandida, né, mano? Aqui, ó. Não, tem que cantar, rapaz. Aí eu vou cantar aqui as meninas do Pânico gostava, que era a festa do prazer. Então canta, pai. Se é festa do prazer, o bicho pega e o couro come. É 5 mulher pra cada 2 homens. Se é festa do prazer, o bicho pega e o couro come. É 5 mulher pra cada 2 homens. Criei, mano. Criei o monstro, cara. Vem cá, vem cá. Não, mano, você tá dando uau, não é? Tá surpreendendo assim, mano. Dá a volta em cima. Meu Deus. Você criou e você me criou, Tog. Agora vai efeito a situação. Eu já ainda tô tímida perto de você. Então lascou pra... Ficou ruim pra você, viu? Destacou, mano. Desenrolou. Mano. Não, mas ela tá treinada. Passou por vários vídeos aí. Deixa ele mais firme, não. Não. Ei, pai, tu consegue cantar aquela música do Davi? Festa. Festa. Tá no motel e tão ficando até mais tarde. Só os da quebrada. Vai gostar. Bebe mesmo e chapa o coco. Se quiser. Fica à vontade. Nossa, meu Deus. Quer desfechar. Senti que você ficou um pouco vermelho, pai. Não, fico. Tá tímido. Tá tímido. Eu sou um cara assim, né? Meu Deus. Aí você olha assim pra ele. Aí você vê essas mulheres aqui. Como é que você fica, irmão? E aí, pai? Vai ter clipe hoje? Vai. Quem vai participar? É você, né? Uhum. Qual a música? Pode ser todas. Por mim, seria todas. De todas as músicas que eu tenho, mano, teria que ser todas as mulheres. Eu tinha que ir, né? Pensei clipe, hein? Se eu for colocar a minha ideia que eu tenho, seria todas que eu entrava no clipe. Meu Deus. Pai. Mas aí depende de você, né? Como é depois que eu me conheci, vai dar ruim, pai. Não, mas ela também quer ficar igual elas, assim, ó. É? Assim? Bandida assim? Não. As pessoas não é bonita. Não. Não, o corpo dela, né? Tá bom, por quê? Eu acho que eu vou pra esse clipe, hein? Eu sou solteira, então não vai dar nada. Bora? Tem que participar, sai louco. Não, tem que ir. Já era, tá? Marcha na carreta. Marcha. Marcha na carreta. Eu nunca ouvi isso, velho. Marcha na carreta. Marcha na carreta. Marcha na carreta, marcha nos trampos. Já era. É, eu tô seguro mesmo que você não tá fazendo. Bandida treinada. Esse é o primeiro teste de vários, pai, que você vai passar. Sai louco. Eu tô aí, pai. Ele passou? Eu vim na mansão pra se filmar. É, ele ficou um pouco tímido, né? É, eu fiquei acanhadão, mas é normal. Sim. Tá bom, então. Uma pergunta rápida. Tá solteiro? Um exemplo. Imaginação. Tá sonhando? Acorda solteiro do nada. Já era. Qual das duas você levaria pro show? As duas. Não, tem que escolher uma. Só uma? Só uma, pai. Olhou, olhou. Ela. Por quê? Ah, não sei. Talvez pra ser mais solta, mais extrovertida. Tá. Eu levaria pra comer um sushi. Qual das duas? Um sushi? Ah. Ela. Por quê? Porque ela já tem cara de ser mais ligeira. Tá. Aí, eu ia dar mais prejuízo. Caralho, a gente come mais. Não, eu dou mais prejuízo. Não, não sei. Dá empate aqui. É empate. Na questão disso, tipo assim, hoje eu vou dar um prejuízo nele. Tá. Namoraria qual? Qual namoraria? É. Ela. Caralho, sorriso de bandida, né? Por que eu? Ah, sei lá. Mais séria? É. Boa. A cara dela dá um medo. E a cara dela pega, né? Tá no show, pum, pá, todo mundo bêbado pra fazer loucura, pai. Última pergunta. Loucura, loucura, pai. É assim. Por quê? Ah, ela tem cara de ser mais malucona, é. Tipo assim, topa tudo e... Caraca, pai. É isso? É isso mesmo. Não, é só o convidado. Meu Deus. Bandida perigosa procurada no Nordeste. Não, por isso que tá a galera lá do Sergi, os policiais do Sergi. Pô, tu tá... Golpista, bro, né? Pai, meninas. Não tem nada. Tá bom, senão o bairro vai... Obrigado, valeu aí. Esse olhar aí, pum. Pai, já voltou pra realidade, tá? Já era, rapaz, esquece. Dá pra fazer muito mais vídeos ainda. Tchau, tchau.